nem por interesses egoístas. Estamos aqui também celebrando com muita alegria o primeiro ano de sacerdócio de Padre Jorge. Então vamos ficar de pé, vamos acolher a equipe de cústica nessa celebração, presidente Padre Jorge e Padre Eliseu, contando o nosso canto de entrada. Amém. 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 O Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja a Deus que nos é amigo do amor de Deus. Caras mãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este encontro com o nosso Senhor da Eucaristia e seu domingo da alegria, domingo cauda, domingo da alegria. E hoje a gente quer agradecer muito a Deus, juntamente com vocês, um ano, a alma deixada aqui no exibido, a primeira vez. Agradeço muito a cabeça do Padre Eliseu, gosto sempre de dizer, sorria nele. Foi um seduziato do Padre Eliseu também, me fez também pensar em viver para mim e me mesmo. O Padre é aquele que vive para mim e se mesmo. As equipes de Nossa Senhora, os casais, as comunidades, os assentamentos que eu me apresento, com um coração agradecido ao Pai e a humanidade, irmãos, agradeçamos também por tantos irmãos nossos que se dedicam a este ministério. Eram em pé, foi ordenado no dia de ontem, e já hoje em presidência. Santa Bíblia, com este Espírito de alegria, vamos acender. Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró Rio Grande do Norte. Primeiro, alegria, bendito seja Deus a alegria, pela luz de Cristo, sol de nossa vida. Aqui esperamos com toda a tenoura do coração. O Pai, que é o Pai das misericórdias, que nos reuniu, somou, uma vez mais, e na certeza da sua misericórdia para conosco, suplicamos o seu perdão sobre os nossos pecados. Amém. Amém. Música O Pai das misericórdias Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Por isso que viesse chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, vem e crescer dentro de nós Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós E celebrá-la sempre com a intensa júbilo Na soledoria do dia Por nome do Senhor Jesus Cristo vosso fim Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor Jesus Cristo vosso fim O Senhor Jesus Cristo vosso fim Amém. 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 Palavra do Senhor. 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 Palavra da salvação. Hoje vocês vão me ouvir na homenagem, ouvir Padre Eliseu. Vai dar uma palavra para a gente. Eu vou ditando para o Padre Eliseu. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Quero agradecer a esse convite. Não podia faltar, tenho recebido outros, mas... Hoje com certeza vim para ser solidário e rezar com você. Acho que está tendo o clima da alegria dos textos de hoje. Com a alegria que a gente hoje agradece a Deus. Esse primeiro ano de vida sacerdotal de Jorge. Saudar aqui também os grupos de Nossa Senhora, que são acompanhados por Jorge. E a vocês, meus queridos irmãos e irmãs dessas comunidades da Maísa, comunidade extra, que eu sempre coloco como referência de fé nas reflexões ou nas entrevistas, como modelo de fé que são vocês da comunidade da Maísa. Hoje, bem maior com os assentamentos, né? É bem verdade. Foi muito interessante essa experiência dessa comunidade, porque hoje em todos os assentamentos que nós temos dentro da Maísa, tem alguém que passou pela Maísa que está nesses assentamentos, sendo essa luz, sendo esse sal, sendo esse fermento. Se a gente pegar o Pama, o Pabio, o Deus, o Osiel, o Palmar e vários outros, né? Se a gente pegar, sempre tem alguém que saiu daqui da Maísa que está lá sendo fermento na massa. Graças a Deus. Nós acabamos de ouvir os textos de hoje da nossa liturgia A primeira leitura é esse texto de Sofonias Onde ele falando em nome de Deus Convida a comunidade de Sião e a comunidade de Jerusalém a se alegrar E ele começa dizendo Canta de alegria a cidade de Sião Alega-te e exulta de todo o coração a cidade de Jerusalém Porque Deus está presente, Deus está no meio de vocês A gente indo para a segunda leitura de hoje A carta de Paulo aos filipenses Também começa dizendo Alegrai-vos sempre no Senhor Eu repito, alegrai-vos E uma coisa chama a nossa atenção na primeira leitura de hoje Na segunda leitura de hoje É que Paulo vai dizer O Senhor está próximo O Senhor está próximo Não vos inquieteis com coisa alguma Não vos inquieteis com coisa alguma Apresentai as vossas necessidades a Deus Mediante a oração, a súplica e a ação de graças Então, diante da angústia, diante das dificuldades, dos sofrimentos Ele diz Coloca isso para Deus Através da oração Através da súplica Deus está próximo Deus está presente Confia em Deus Indo para o evangelho de hoje Nós também vamos ver João falando, pregando para as multidões E João se dirige ao povo E diz para o povo O que o povo deve fazer Partilhar Se você tem duas túnicas Dê uma a quem não tem Se você tem comida Partilhe com quem não tem Depois João se dirige aos publicanos Cobradores, cobradores de impostos E eles perguntam a João Que devo fazer E aí João vai dizer para eles Não cobreis mais do que foi estabelecido Ou seja, não roubem Não explorem Cobrem o que foi estabelecido Depois os soldados perguntam a João O que devem fazer João vai responder aos soldados Não abuse da autoridade de vocês Não façam acusações E aí vai continuando o evangelho Porque João depois vai dizer Porque para o povo João era o Messias O povo estava achando que João era o Messias E João não era o Messias Ele diz Eu não sou o Messias Vai vir alguém mais forte do que eu Onde eu não sou Digno sequer De desamarrar as correias De suas sandálias Então hoje no terceiro domingo Do advento Nós celebramos o domingo da alegria E para a nossa alegria Hoje estamos aqui agradecendo a Deus Esse primeiro ano de vida Sacerdotal do nosso irmão Do nosso querido Padre Jorge E acho que as coisas Para mim não acontecem por acaso Elas vão acontecer naturalmente Conforme o ritmo de Deus E por coincidência O dia de hoje Parece uma coisa assim Tocada Porque hoje Eu não tinha nenhuma missa Hoje É no terceiro domingo E é uma coisa que eu tirei De um tempo desde para cá De ficar um domingo de folga Depois de tantos anos E eu disse Não, eu tenho que ir a Maísa Hoje participar desse momento Com o Padre Jorge Porque é um momento de alegria Não é fácil ser sacerdote Não é fácil ser padre Mas é um momento prazeroso De alegria De felicidade Para aquele que diz sim Para ser um sacerdote Só em a gente ter essa alegria De celebrar com vocês Conviver com vocês E ver as comunidades se organizando Se estruturando Caminhando É um motivo de alegria E minha alegria E minha alegria hoje É incomensurável Não é? Eu tenho magrinho Não é, Chiquinha? Você é Chiquinha? Não é? Eu tenho magrinho Naquele tempo Chiquinha não cuidava dele ainda Depois Chiquinha começou a cuidar Pichinho magrinho Mas de uma raça De uma coragem De um amor De um ardor missionário E aquilo me chamava a atenção É tanto que com ele Havia outros Que pensavam também ser sacerdote Alex Chegou a entrar no seminário Foi Alex Mas aí Deus chamou para uma outra vocação Ele aceitou Hoje é casado É pai E tinha um outro menino também Sérgio Sérgio, né? Que era também Do grupinho deles Pensavam em ser padre Mas Deus chama Porque Deus sabe Realmente aquele que Deve ser Aquele Sérgio dele Para ser gêmeo Então Jorge Ele teve essa Eu tive essa experiência Ao chegar aqui Vendo esse menino Criado praticamente Pela irmã Aqui a Não sei se ele é irmã Ele é irmã Criado também Com ele acima E essa aqui Outra Vermelha Irmã dele Eu cheguei Não estou Ainda mais pesando Os outros não Os mais velhos Já trabalhavam E na época Da Maísa Muita gente Passou por aqui Trabalhou Depois foi embora Foi transferido Foi derretido E assim E aparecendo Novas lideranças E assim Não foi uma liderança Eu creio Que Jorge O chamado de Deus Mas o exemplo dela Porque ela foi Quem criou ele Essa aqui É igual a de Jorge também E tem um outro menino Pois é Então Essas coisas assim Nos deixa felizes Quando a gente Vê a família Sendo Essa Célula Transmissora Da fé Para Seus filhos Para os seus membros E Jorge Foi assim Criou-se Esse ambiente Vendo a irmã Trabalhando Na comunidade Da Maísa Nessa época Padre Guido Celebrava Lá No centro social Centro social Que eu acho Que era Da manhã Que ele Está para cá Era o centro social Que celebrava lá Padre Guido Depois eu Quando Padre Guido Me entregou Eu comecei a celebrar E chegou um momento Que a gente não celebrava Mais dele a capela Porque o Daniel Era o centro social Porque ele era tão pequeno A gente celebrava na frente Colocava os pampas Ali no domingo à tarde E ali a gente celebrava Então Esse dia de hoje É de muita alegria É motivo para Todos nós Se alegrar Porque Eu sempre disse isso Acho Jorge Um grande padre Um grande homem de Deus Uma pessoa Uma pessoa predestinada Para essa missão E eu lembro que Quando ele foi fazer faculdade Filosofia e teologia Jorge Quando chegava Desabava nesse mundo E meu Deus Aqui dessas comunidades Não parava Não parava Então um menino assim Muito Sensível Às necessidades Do povo de Deus E vocês que são daqui Conhecem Por isso que eu acho A Maísa Uma comunidade Referencial Uma comunidade De fé E eu digo isso Por tudo que eu vivi Ao longo desses anos Aqui E creio que são Manifestações Como essa de Jorge E de tantos outros Leigos e leidas Que hoje Estão aí Manifestando essa fé Nessas comunidades Hoje Formada pelos assentamentos Se a gente pegar Chegar Em cada comunidade Dessa Nós temos lideranças Que saíram aqui Da Maísa Então Quero parabenizar Ao padre Jorge Dizer que Deus te dê Muita saúde Se cuide Pense em você também Nós padres Às vezes Pensamos mais Nos outros Do que às vezes Em nós mesmos E o povo Muitas vezes Não tem pena do padre Não tem hora Para chamar Para ligar E a gente está sempre ali À disposição Mas tem hora Que a gente também Tem que saber dizer não Né velho Porque a gente É de carne E osso E a gente precisa De reabastecer Nossas energias Você está começando agora Então muito cuidado Assim Pensar Também em você Ter seu momento De recolhimento Ter seu momento De lazer Ter seu momento Para você Aproveitar A sua vida pessoal Também Então Que Deus te dê Muita sabedoria Continue sendo esse padre Simples Humilde Né E com esse ardor Missionário Acho que A estrada ainda é longa Muitas dificuldades Virão Mas quando a gente Tem fé Tem amor Comissão Quando a gente Assume o chamado Que Deus fez Essas dificuldades Desaparecerão E lembre-se Da segunda carta Hoje Da carta de Paulo Hoje Aos que ele pensa Coloque Nas mãos de Deus As necessidades E mediante a oração A súplica E a ação de graça Acredite nesse Deus Porque ele vai estar Sempre Sendo essa luz A iluminar Seu caminho A tomar as decisões Acertadas E Deus vai estar Sempre te dando Essa força Ele chama Capacita E envia Para a missão Por isso que Deus seja sempre Essa luz A brilhar No teu caminho Vai errar Em alguns momentos Vai Mas o erro Também é bom Em certos momentos Para ajudar a gente A amadurecer A crescer na fé Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A todos vocês Que formam Nessas comunidades Ao redor Em torno aqui Da Maísa E que Procure zelar Por esse jovem Que saia daqui Que saia daqui E uma coisa Que eu achei Muito bonita Parabéns também Foi ele ter Escolhido Maísa Para ser alternada Ele não escolheu A catedral da vida Ele não escolheu O estádio da vida Ele não escolheu Pompas No dia de sua ordenação Mas foi uma ordenação Simples De quem é simples No meio do seu povo No meio do seu agente Então Parabéns também a vocês Por esse zelo Por esse carinho Por esse amor Por que vocês tratam O padre Jorge Então Muito obrigado Que Deus te abençoe Saúde Paz E Caminho Péu de trás Obrigado Obrigado Obrigado